Os Teus olhos me viram Quando em secreto eu fui criado Os Meus dias contados e escritos em Teu livro Com o sopro divino puseste vida em mim Me amaste primeiro com o amor maior do mundo E como são preciosos os Teus pensamentos por mim Amado dá-me amar E como são preciosos os Teus pensamentos por mim Amado dá-me amar Amado Senhor Te amo Mais 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 que ouro Prata Mais Mais que ouro Mais que ouro Seus olhos me viram Quando em secreto eu fui criado Os Meus dias contados e escritos em Teu livro Com o sopro divino Com o sopro divino puseste vida em mim Me amaste primeiro com o amor maior do mundo E como são preciosos os Teus pensamentos por mim Amado dá-me amar 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 E eu... Oh... Oh... My skin's red... Oh... 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 Minhas estrelas do céu Poderiam o Teu amor Sem fim Oh... Minhas estrelas do céu Poderiam o Teu amor Sem fim Minhas estrelas do céu Poderiam o Teu amor Minhas estrelas do céu Poderiam o Teu amor Por mim Jesus Meu amado Me amasse primeiro E por isso, por isso Não consigo não Te amar Eu Te amo Senhor Aquele que se entregou por mim Aquele que me amou Dessa forma Eu não compreendo Eu só me entrego A esse amor Meu Deus Jesus Meu Deus Meu amado Meu amado Oh... 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 Seus derrubados, Seus adorados, Seus cruz Deus que traçam em mim Pelos sacos, sacos Seus adorados, Seus cruz Seus cruz, Seus cruz O único que é digno, digno O único que é digno Só o Senhor Jesus O único que foi achado puro Que foi achado santo Pra desatar o cheiro Jesus, Jesus O prometido, o prometido de Israel O desejado das nações Esse é o Seu nome O príncipe da paz Jesus, Jesus Jesus, Tu és Tu és Senhor Teu reino não tem fim Não tem fim Não tem fim Não tem fim E todos os joelhos dobrará Toda língua confessará Só o Senhor Só o Senhor É só o Senhor Jesus Te amo, Jesus Teu reino não tem fim 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 Amém.